Música O Gabinete de Gestão Integrada, o GGI de Bragança Paulista, realizou reunião extraordinária para tratar da questão da segurança nas escolas. A reunião foi aberta para a participação de representantes das instituições de ensino do município. Os integrantes do GGI apresentaram as ações que já estão em prática em Bragança Paulista e o que pode ser realizado em conjunto com as escolas e com os pais de alunos. O repórter Angelito Neto acompanhou. Doutor Filócomo, qual o objetivo dessa reunião? Essa reunião foi para ajustar um protocolo de segurança com todas as escolas públicas e particulares e também para mostrar que as forças de segurança estão unidas e estão trabalhando para garantir a segurança nas escolas. Eu percebi aqui que algumas sugestões foram dadas, principalmente por parte do Ministério Público, como, por exemplo, melhorar a comunicação entre as escolas e o poder de segurança aqui do município. Nós estamos num momento excepcional. Então, esse momento exige medidas excepcionais. A primeira delas, e mais importante, é essa troca de informações, coleta de informações, de denúncias e a comunicação com a Promotoria de Justiça, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Conselho Tutelar, uma atuação em rede para a proteção das escolas. Um dos assuntos também abordados foi referente ao bullying. O bullying acaba provocando esse tipo de alarme, né, nas escolas, porque o aluno acaba se favorecendo desse momento. É, as escolas, no atual momento, foi verificado que elas estão sofrendo ameaças externas, né, por agentes externos, mas também por agentes internos, que seriam os alunos. E foi identificado que alguns alunos seriam vítimas de bullying, de comportamento agressivo dentro da escola. Então, a direção da escola, junto com professores, pais, tem que estar atento a esse tipo de comportamento, adotar as providências, para que não resulte em atos de violência. Como os pais podem colaborar neste momento? Os pais são, assim, primordiais para essa estrutura de segurança. Os pais têm que revistar as mochilas dos filhos, têm que verificar os aparelhos celulares, com quem os filhos estão se comunicando, se não estão entrando em grupos de dark web, deep web, fazendo mensagens de ataques, de agressões. Então, a participação dos pais tem que ser efetiva no atual momento. Para finalizar, foi citado aqui, como que as escolas poderão participar na revista dos alunos, uma vez que a gente sabe que somente as forças de segurança podem executar essas revistas? As escolas, como eu disse, estão vivendo um momento excepcional. Se, por ventura, a direção da escola receber alguma denúncia, alguma informação relevante de algum aluno estar com uma arma, uma faca, algo nesse sentido, pode chamar a Polícia Militar, a Guarda Municipal e fazer a revista. É claro que toda revista pessoal tem que ter muita cautela, para não ter nenhum abuso. Mas, como eu disse, o atual momento exige uma participação maior da direção da escola e a presença da polícia nas escolas. Então, evidentemente, em um caso assim, a direção tem que fazer a revista, chamar a polícia para auxiliar nessa revista, para verificar se realmente é uma ameaça. Isso acabou aumentando muito o trabalho do Ministério Público? O Ministério Público sempre vem trabalhando em conjunto com as forças de segurança. Inclusive, essa reunião, eu provoquei as nossas forças de segurança para dar essa resposta à população como um todo. E o trabalho não para. É claro, aumenta o trabalho, mas nós estamos aí para fazer o melhor para a população. Vou ouvir aqui o seccional de Bragança Paulista, Sandro Montanari. Uma reunião importante, onde visa aqui dar mais segurança às escolas. Logicamente, essa semana foi uma semana pesada, não só para nós aqui em Bragança, como no Brasil inteiro, com notícias de possíveis ataques a escolas, a crianças e adolescentes. Isso alarmou a população como um todo. E nós nos sentimos na obrigação de provocar uma reunião extraordinária do GG, que é o Gabinete de Gestão Integrada, para traçarmos algumas estratégias no tocante à atenção, redução e combate a essas informações. Isso foi feito na data de hoje. Fizemos uma reunião prévia entre os gestores aqui do GGI. E, posteriormente, nós viemos aqui prestar contas à população e prestar contas aos dirigentes de escolas públicas particulares, procurando dar essa sensação de segurança. Nessa reunião foram colocadas várias situações, sugestões, mas, no tocante à Polícia Civil, eu queria deixar muito claro para a população, para os seus ouvintes, telespectadores, que, confiem na gente, nós estamos no monitoramento já bem adiantado. Muitas ações foram realizadas essa semana, com êxito. Não se preocupe, traçamos estratégias aí para o decorrer da outra semana e durante o período em que a crise estiver instalada. Confiem na Polícia Civil, confiem no GGI e, acreditem, estamos de olho. Na quarta-feira, aconteceu um fato na cidade de Morungaba e que acabou chamando a atenção de todas as cidades ao entorno. Praganas Paulistas é muito próximo, é divisa com Morungaba. E duas escolas, os pais entraram em pânico, uma aqui na região central e outra na região norte. A Polícia Civil chegou a identificar os autores, isso foi uma fake news, foi um fato concreto? No caso de Morungaba, que não está na nossa seccional, mas está na seccional do lado, que é a seccional de Jundiaí, realmente foi um fato que realmente ocorreu, foram tomadas as providências policiais na hora, a pessoa foi presa em flagrante, realmente foi com uma faca, não conseguiu se explicar por que estaria com uma faca lá, aliás, com duas facas, salvo muito me engano. E foi a partir deste acontecimento que nós resolvemos traçar um protocolo de atendimento, traçarmos estratégias. Então, hoje, nesta reunião conjunta, foi interessante passar essas sugestões diante da preocupação de todos os setores da segurança pública e da educação, para deixarmos nossos professores, nossos alunos, as mães e a população em geral mais seguras. A breguinha paulista é o momento, então, não tem nenhuma ocorrência? As que tiveram foram bem tranquilas e foram tomadas as providências de polícia, que tinham que ser tomadas, mas nada muito relevante, nada muito perigoso e que possa gerar um pânico à população. Qual a orientação da Polícia Civil quando chega uma mensagem no celular com uma ameaça qualquer? Bom, quando se trata de uma ameaça, a ameaça já é um fato, tá? Nós não sabemos se essa ameaça é uma ameaça real, ela é concreta ou não, tá certo? Então, a Polícia Civil vai sempre tratar esta ameaça por rede social como um fato concreto, como algo já criminoso, o fato de ameaçar. Olha, eu poderia dizer que a Polícia Civil, através de inteligência policial e através da tecnologia da informação, ela tem meios bem cabíveis ao caso para que a gente venha identificar esses autores, que na maioria das vezes são crianças e adolescentes. Aliás, são adolescentes de 12 a 16 anos. A orientação para a população, veja, eu estou falando o que nós estamos fazendo. Então, nós vamos tratar o caso como um caso sério. Nós não vamos descartar isso aí, nós não vamos tratar a princípio como um fake news. O que nós orientamos a população, as mães, as professores e os próprios alunos que não propaguem informações que não forem checadas, entendeu? Mas, pelo contrário, que informe as autoridades públicas, as autoridades policiais, em especial a Polícia Civil, seja através da Delegacia de Investigações Gerais, seja através do plantão 24 horas, que está aberto 24 horas de domingo a domingo, essa situação para que a gente venha tomar a providência que for necessária. Sandro, embora seja uma contravenção, né, esse tipo de crime, ainda não é um crime gravíssimo, mas é importante que os pais fiquem atentos, né, ao compartilhamento de notícias e como os filhos estão se comportando ao sair de sua casa. Na verdade, não é uma contravenção, é crime sim, tá, o crime de ameaça é um crime, é um crime previsto no Código Penal e a pessoa, o autor, está sujeito às penas da lei e se for adolescente, sujeitos a uma, até uma internação por parte do Estado a esse adolescente, correto? O que nós acreditamos, e isso nós estamos já difundindo, é que a fiscalização, ela seja realizada dentro da casa da pessoa, dentro da casa desse adolescente. Então, nós gostaríamos e nós pedimos para que os pais, eles fiscalizem os celulares, com quem os seus filhos estão se comunicando, através de aparelhos celulares, das redes sociais, ou mesmo computadores, laptops, que verifiquem o que os seus filhos estão colocando no interior de suas mochilas, tá, que não deixem a exposição dos mesmos, de 12, 16 anos, a exposição de armas, de fogo, munições, ou outro, ou outro, ou outra, um outro objeto que pode ser utilizado aí para agressão física e até, é, a matança de alguma pessoa. A Polícia Militar tem 190, a Polícia Civil ainda continua com 147? Tá, ela trabalha com 181, tá, ela tem, aqui em Bragança nós temos o SECOM que recebe as denúncias, o telefone é 011 40 33 74 20, tá, é, além disso nós temos o plantão 24 horas, que está aí para atender o cidadão, né, a vítima ou qualquer pessoa que queira ser orientada, e temos a Delegacia de Investigações Gerais, que vai fazer essas investigações aí, e se possível, achar o autor, seja ele adolescente ou adulto. Ouvir aqui o Capitão Delgado, do 34º Batalhão de Policiamento Militar de Bragança Paulista, Capitão, uma reunião importante também para vocês da Polícia Militar? Sim, sem dúvida é importante, não só para a Polícia Militar, mas para a população de modo geral, né, mostrar a presença da instituição nas escolas, provendo segurança, é fundamental para que todo mundo tenha segurança, se sentar à vontade para colocar seus filhos na escola e seguir as demandas, né, do nosso dia a dia. Ações reforçadas nos próximos dias por parte da PM? Sem dúvida, pontos de estacionamento, intensificação no patrulhamento, abordagens, contato constante com os diretores de escola, com o coordenador pedagógico, estetando o laço com os alunos. O senhor falou hoje que além do 190 tradicional, tem também um aplicativo da PM que pode ser utilizado? Sim, o aplicativo se chama 190 SP. Qualquer cidadão aí pode baixar para o seu celular no aplicativo, na loja de aplicativos, se cadastrar e fazer o atendimento da ocorrência. Você pode escolher entre se identificar ou manter o anonimato, registra lá a sua demanda e a viatura vai atender essa demanda, esse tipo de ocorrência com o máximo de prioridade. Esse policiamento preventivo na prática, como que está acontecendo? Com as viaturas da Honda Escolar? Ou são todas as equipes que estão voltadas a esse patrulhamento na área escolar nos últimos dias? A Honda Escolar, ela possui um policial com um trato diferenciado, é um policial que se dá bem, que fala com bastante propriedade com as crianças, com a escola e ele está realmente empenhado nessa missão. Mas como o momento é bastante delicado e exige uma atenção a mais da polícia, todas as viaturas estão empenhadas nessa missão. Não só o efetivo da Honda Escolar, mas todo mundo tem se dedicado bastante para cumprir essa demanda, tem feito contato diuturnamente com as escolas, com os diretores, então a nossa expectativa é que esse momento passe com rapidez. Ouviram aqui o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin, primeiro falar da importância desta reunião. Essa reunião foi muito importante, nós nos reunimos, comunicamos o gabinete de gestão integrada para que marcássemos uma reunião extraordinária diante dos grandes problemas que nós estamos tendo aí no Brasil relacionados às escolas, não só municipais, as particulares e as estaduais. E nessa reunião, todo o gabinete de gestão integrada com as forças de segurança, tivemos a oportunidade de falarmos aí com os dirigentes de ensino do estado, secretário municipal de educação do município e as escolas particulares, justamente para traçarmos uma diretriz de como vamos atuar nesse sentido. Embora nós já temos feito rotineiramente o nosso trabalho direcionado às escolas do município, agora temos mais algumas estratégias para poder aplicar aí na questão da segurança. estratégias que vão no aumento das rondas em escolas? Sim, nós estamos aumentando a ronda nas escolas e não é só as municipais, mas também as estaduais em particulares. A Guarda Civil Municipal, ela está integrada com a Polícia Militar e estamos fazendo todo esse trabalho nas escolas. Então, passam na escola, param, conversam com a diretora, com a dirigente de ensino, pais e alunos para verificar o que está acontecendo naquele momento. Além disso, as nossas escolas municipais estão todas monitoradas e todas as nossas diretoras e supervisoras têm seu poder num botão de pânico, que é quando acionado. Ele dá o alerta aqui na Central de Comunicações Operacionais e as nossas viaturas dirigem-se com prioridade para a escola que tiver acionado esse botão de pânico. Além disso, nesse interim, nós abrimos todas as câmeras daquela escola para verificar o que é que está acontecendo e nós temos condição de localizar o ponto exato se tiver tendo algum problema naquela escola. Adilson, foi uma reunião importante, uma reunião onde vocês, docentes, puderam colocar na mesa aquilo que vocês estão precisando por parte das forças de segurança? Foi uma reunião importantíssima. Quero publicamente agradecer as autoridades policiais do GGI por abrir esse espaço para que as autoridades de educação da cidade pudessem participar. Eu, a dirigente regional de ensino que cuida das escolas estaduais, a professora Rosângela, tivemos a oportunidade de debater, num primeiro momento interno e depois publicamente, medidas não que serão implantadas, mas que já existem e serão reforçadas, aprimoradas e os líderes da segurança do nosso município nos garantiram e nos deram a segurança de que todas as ações de vigilância, de monitoramento, de rastreio serão intensificadas nesse período difícil, onde, infelizmente, a nossa sociedade está envolvida e, apesar de algumas questões muito sérias que ocorreram e que nos deixaram, nos deixou consternados e atentos, nós temos muita convicção que as nossas forças policiais nos darão todo o apoio necessário. Aqui em Bragança Paulista, nenhuma ocorrência? Não, graças a Deus, nenhuma. As escolas estão, vou falar pelas escolas municipais, estão todas, tem uma atenção redobrada, como sempre houve, temos o apoio do sistema de monitoramento e do botão de pânico, foi implantado no final de 2021, então já temos a prática, a praxis para a utilização desses equipamentos e todos eles são linkados diretamente, full time, com a Secretaria de Segurança. E tivemos um caso ao longo desse processo, que foi um acionamento equivocado de uma diretora e, em três minutos, eu sou testemunha de uma viatura da GCM apoiando. E eu tenho certeza que nós continuaremos tendo todo esse apoio, seja com muita visibilidade, como é o caso da Polícia Militar e da GCM, mas também de forma que ninguém nem se apercebe, que é o trabalho de inteligência que a Polícia Civil de Bragança Paulista faz, com muita qualidade, muita categoria e nós, quando nós percebemos, já está resolvido o problema, já está localizado o indivíduo da fake news, porque até hoje só tivemos fake news, e pediu o apoio das famílias que, por favor, dê uma olhadinha, acompanhe a vida dos seus filhos com mais proximidade, esse é o momento que a gente precisa redobrar a atenção, olhar a mochila da criança, dar uma olhadinha se está tudo em ordem, participar mais da vida da escola, nos ajudar, orientar o diretor da escola quando perceber algo que entenda que precisa ser melhorado, porque ninguém é perfeito, somos falhos e precisamos do apoio da comunidade. Muito obrigado. Uma reunião muito importante neste momento, onde estiveram reunidos aqui todas as forças policiais, promotoria, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, todas as forças de segurança de Bragança, está tratando de um assunto que hoje, infelizmente, toma conta dos noticiários, principalmente na área estudantil, reunido com os pais, com os professores, com os diretores de escola, procurando passar a eles os mecanismos necessários para inibir a ação dessas pessoas que estão mal intencionadas com as nossas crianças. E todos os dispositivos que Bragança Paulista dispõe para dar mais tranquilidade, principalmente aos pais que estão com medo de mandar as suas crianças para a escola. Muito importante esta reunião, eu tenho certeza que quando ela é colocada em prática, trará mais segurança para Bragança Paulista. Foi uma reunião muito importante, que podemos aqui observar, tivemos aí a força de segurança, a promotoria, eles passaram para todos os diretores, professores presentes aqui, a forma de você poder conter uma situação e também eles vão trabalhar na questão de melhorar a segurança para nossas crianças, nossos professores, nossos educadores, todos ali que vão estar presentes nas escolas. Então isso foi muito importante aqui e também quero deixar uma mensagem a todos os munícipes aqui de Bragança Paulista, que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, toda a segurança aqui em Bragança Paulista estão agindo, trabalhando e estão fazendo rondas escolares, periódicas, em todas as escolas particulares, municipais, estaduais, então fiquem tranquilos assim que futuramente vai estar tudo resolvido, se Deus quiser. Vou ver aqui a vereadora Pocaya, que hoje se colocou na posição real, que é a dela. Ela é uma docente e hoje também viu esta reunião com outros olhares, né vereadora? Verdade, quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, porque participar de uma reunião como essa, com promotoria, Polícia Militar, GCM, com toda a frente de segurança do nosso município e de toda a nossa regional, foi muito importante. Muito importante para nós diretores de escola, para nós professores e para os pais também, que estão neste momento de uma vulnerabilidade tão grande, uma insegurança tão grande, sem saber o que fazer com todos esses fake news e também com todas essas preocupações de acontecimentos fatais que nós tivemos durante este período. Hoje eu me coloquei na posição de uma docente, uma professora, porque na sala de aula, o que faremos nós professores? Capacitação pedagógica o Estado nos dá. Este momento nós procuramos uma capacitação de segurança, para que nós possamos também agir da maneira correta, sem preocupar ou sem colocar qualquer criança em risco também. Porque às vezes nós vamos fazer uma defesa e em vez de ajudar a gente atrapalha, por falta de conhecimento. E a Bíblia já diz que erramos por não conhecermos aquilo que necessitamos naquele momento. Então eu quero aqui agradecer a Deus, a Polícia Militar, a GCM, todo o corpo que esteve aqui presente, a promotoria. Olha, foi extraordinário, saímos daqui, nós professores e os diretores também satisfeitos. Excelente essa reunião, nós já sabemos o trabalho que tem sido feito pelas forças de segurança ao longo do tempo, essa reunião do GGI, já vem acontecendo há muito tempo, e hoje eles abriram, então, convidando as escolas para estarem aqui, tanto as escolas públicas quanto as particulares. Eu acredito que é dessa forma, é na união, é no diálogo, é na conversa, que a gente acha as melhores soluções para os problemas da sociedade. Então hoje foi um exemplo disso, uma reunião pública, onde todos puderam opinar, sugerir, questionar, uma forma democrática. Isso traz para a nossa cidade uma evolução em todos os sentidos, não apenas nesse momento difícil da segurança, onde a gente quer guardar, preservar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos professores também que estão em risco. Todos que trabalham nas escolas também estão em risco, não apenas as crianças, né? Mas essa foi uma excelente ação, estão todos de parabéns. A vereadora Fabiana Alessandri também participou desta reunião e até deu uma sugestão aqui quanto ao tempo de resposta do botão de pânico nas escolas de zona rural. Sim, eu quero agradecer muito por ter a possibilidade de ter participado dessa reunião, parabenizar o Tenente Bertin e todos os organizadores, a importância muito grande das forças de segurança unidas para combater a criminalidade. Foram dadas muitas sugestões, estratégias, metas para combater a criminalidade nas escolas. Eu dei a sugestão para que a gente tivesse um policiamento mais intensivo nas escolas de zona rural, porque a zona rural é muito grande, são vários quilômetros, então até se acionar o botão de pânico e uma viatura poder chegar, então a gente sugeriu para que realmente tivesse um policiamento mais próximo das escolas, que ficasse nos polos. Mas eu quero também cumprimentar os promotores que estiveram aqui presentes, promotoria da vara criminal, também da infância e da juventude, polícia civil, polícia militar, a rede estadual de ensino, a rede municipal. Como eu falei, é todo mundo muito engajado em poder dar o que for de melhor com relação à segurança para as nossas crianças. Então a gente vê que o que pode ser feito dentro das possibilidades das nossas forças de segurança está sendo realizado. Estão sendo contratados também mais 90 vigias por parte do município, que vai estar atuando em algumas escolas municipais e também nos próprios públicos. E a gente tem a Taí também, enquanto Câmara Municipal, colaborando em todo esse processo. Importantíssima reunião. Através do GGI, a gente tem aí uma união de esforço das forças de segurança do município de Bragança Paulista. Todos os membros muito empenhados, através dessas reuniões que têm sido realizadas pelo GGI, decisões estratégicas importantes vêm sendo adotadas em relação à segurança de Bragança Paulista, que hoje se encontra entre as 10 cidades mais seguras do país. Enfim, hoje tivemos a oportunidade, passando por esse momento delicado que estamos, de reunir também com o corpo docente, quer seja da escola privada, da escola estadual, escola municipal, para que nós possamos aí chegar a um consenso em relação à segurança nas escolas. Importantíssima reunião, para que a gente possa também passar segurança aos pais dos alunos. Como eu já disse, é um momento delicado, mas que eu tenho certeza que através dessa soma de esforço será muito bem sucedido e em breve vai passar. Bom, olha. Obrigado.